Olá, a presidenta Dilma Rousseff participa daqui a pouco em Belo Horizonte, Minas Gerais, da formatura de alunos dos cursos do Pronatec. A repórter Isabela Azevedo está em Belo Horizonte e tem outras informações. Isabela? Olá, Daniele. Boa tarde, boa tarde a todos. O auditório aqui já está lotado, como vocês podem ver, para a formatura dos alunos do Pronatec. Cerca de 2.600 estudantes estão se formando nos mais diversos cursos, como técnico em informática, em eletrônica e garçom. Ao todo, foram 2.600 estudantes da zona metropolitana aqui de Belo Horizonte, nesses cursos oferecidos gratuitamente pelo Senai e pelo Senac. E um aluno, Daniele, vai receber o diploma de conclusão de curso diretamente das mãos da presidenta Dilma Rousseff, que vai estar acompanhada do ministro da Educação, Aloysio Mercadante. O Pronatec foi criado em 2011 para facilitar e democratizar o acesso à educação tecnológica aqui no Brasil. A meta eram 8 milhões de vagas e até agora, dois anos depois, 4 milhões de brasileiros já foram contemplados pelo Pronatec. Só aqui, em Minas Gerais, foram 468 mil matrículas. Daqui, a presidenta Dilma Rousseff segue para um dos pontos mais conhecidos, um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade de Belo Horizonte, a Praça da Liberdade, onde vai acompanhar a inauguração do Centro Cultural Banco do Brasil. Daniele. Obrigada, Isabela. E a NBR vai transmitir ao vivo, de Belo Horizonte, a cerimônia de formatura do Pronatec, com a participação da presidenta Dilma Rousseff. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.